Se você gosta de cuscuz e também de bolo, hoje eu vim te ensinar a fazer esse bolo que é feito de flocão de milho, aquele de fazer cuscuz. E além de ser uma receita fácil, rápida, prática de fazer, fica simplesmente... perfeito, delicioso. Então, sem enrolação, bora para os ingredientes. Para essa receita a gente vai precisar de 3 ovos, quebrei uma, não tem problema, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de flocão de milho, aquele de fazer cuscuz, 1 xícara de queijo ralado, 1 xícara de leite, 1 xícara de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esse queijo aqui, eu estou usando é o queijo purado ralado, mas você pode usar o queijo mais fácil que você achar aí na sua cidade. O e cura ralado, o parmesão, eu acho que até com o sardão vai dar certo. E o primeiro passo é a gente começar hidratando o flocão de milho. com o leite. Mexer, a gente vai deixar isso aqui reservado por mais ou menos 20 minutos. Aí o leite aqui não precisa estar morno, ele só não pode estar gelado. O meu aqui eu estou usando a temperatura ambiente mesmo. Então, já volto com vocês. Agora no liquidificador vai os ovos, o açúcar, e eu tinha esquecido de deixar lá nos ingredientes também, o óleo. Então vai 1 xícara de óleo. Não esquece, tá? Mas não precisa se preocupar que todos os ingredientes, quantidade certinha, vai estar escrito lá na descrição do vídeo para vocês. Agora o queijo ralado, o coco, e o cuscuz que a gente deixou hidratando por mais ou menos 20 minutos. E enquanto eu estou aqui preparando o nosso bolo, meu forno já está ligado, pré-aquecendo a 180 graus. Agora é só bater isso aqui tudo muito bem. E por último, é só finalizar com o fermento em pó, e bater mais um pouquinho, só para misturar. Forma de 20 centímetros de diâmetro, já untada com manteiga ou margarina, e polvilhada com farinha de trigo. Agora é só levar para assar. Como eu já falei, o meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Daqui a pouco eu volto para falar para vocês quantos minutos que ficou no forno. Já é pronto. Olha, o bolo assou, ele ficou no forno mais ou menos 40, 42 minutos. Já dá para me desenformar, já passei a paquinha nas laterais, e agora é só virar. Então é isso, galera. Esse é o resultado final do nosso bolo de Cus Cus. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E para quem assiste o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificação para receber todas as receitas que a gente posta aqui. Até a próxima! E aí,